O profissional tem a tendência de querer ser valorizado, se destacar nessa área, não ser só mais um, etc. E, às vezes, eu fico ouvindo da boca de vários profissionais que, às vezes, reclamando que eu trabalhava em tal empresa e o pessoal fazia as coisas tudo erradas, tudo estava errado lá, identifiquei um monte de coisa. E aí, essa pessoa sai da empresa, resolve abrir sua própria empresa e continua fazendo a mesma coisa. Então, há uma incoerência. E, às vezes, ele vai reclamar, mas o mercado não valoriza, o mercado é isso. Mas aí, você vê que essa pessoa, qual é a entrega que ela está fazendo? Então, muita gente aí quer ir para um caminho mais fácil, mas o caminho é errado. E eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que tirar daqui. As pessoas têm que pensar assim, quais são as consequências das ações que elas vão ter? Olá! Sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um pochete semanal sobre gênero ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Então, pessoal, hoje a gente vai discutir, falar um tema bem bacana, que é errar. Errar é uma coisa humana, todos nós erramos. Parece que é algo perto da nossa própria natureza, mas com cada erro a gente deve aprender para não repetir. E na gênero ocupacional não é diferente. É uma área onde erros acontecem, infelizmente acontecem erros, é só coisa natural. E eles podem gerar consequências graves, né? Não são os erros igual aqui de casa, que se eu errar alguma coisa aqui, o máximo que acontecer é a mulher brigar comigo. Que dá para passar, tranquilo. Então, esses erros do gênero ocupacional tem que estar mais preparado, né? O que vocês acham sobre isso? Sobre esses erros nessa área? Bom, eu acho que errar, igual você disse, o Rodrigo é humano. Mas o problema maior do erro é quando você tem consciência do erro e continua errando, ciente do erro. E o que é que, infelizmente, às vezes eu vejo muitos profissionais fazerem. Eu não acredito que no início é má fé. Eu acho que existe uma falta de capacitação técnica, de conhecimentos técnicos muito grandes, principalmente em relação aos agentes químicos. Poucos profissionais que atuam com agentes químicos dominam eles. Na verdade, eles são dominados pelos agentes químicos. Eu acho que seria mais claro, uma analogia assim. E depois que a gente tenta ensinar e mostrar para as pessoas, eles veem, mas muitos continuam agindo da mesma forma. Até vocês aí, às vezes, até dentro da analítica, às vezes vocês passam por isso, né? Vocês falam, olha, não é indicado fazer uma varredura, nesse caso aqui, porque isso aqui, o agente que você está querendo não vai estar aqui. Vão fazer reconhecimento de riscos, vão caracterizar bem o ambiente, mas aí, simplesmente, a pessoa vai falar, tá bom, então me dá a varredura, né? Não sei se o Douglas pode falar, às vezes acontece muito isso aí também no dia a dia, né? Mas é exatamente isso, Leandro. Infelizmente, né, como a gente atende muitas pessoas, muitas delas procuram a gente aí sem ter muita experiência em campo ainda, ou sem ter muita propriedade para tratar bem os agentes químicos, a gente acaba encontrando muitos erros por parte dessas pessoas. No entanto, a gente sempre faz esse trabalho bem educativo, né? Num podcast passado, eu até brinquei que a Analíticos é uma mãe aí para muita gente, nós sempre buscamos auxiliar o pessoal a fazer as avaliações quínicas da forma mais adequada. É um pouco até decepcionante quando a gente gasta toda essa energia para tentar passar uma ideia adequada sobre o tema e algumas pessoas ainda insistem no erro, né? Mas a gente... É uma coisa que chateia de verdade a gente, a gente até conversa sobre isso entre nós, a gente está sempre aqui tentando dar o nosso melhor, mas a gente entende também, né, Leandro? Que a gente fez a nossa parte, esse cara vai para o mercado, uma hora o erro vai sobressair ali, vai ensinar alguma coisa para ele, né? E o que a gente percebe também é que muitas pessoas acabam voltando depois de perceber o erro que elas cometeram. Então, é sempre um processo, sempre um processo, ninguém... Ninguém não, né? Muitas pessoas não estão preparadas para essa transformação também e elas acabam tendo que trilhar um pouco com o próprio caminho, cometendo os próprios erros para aprender a não errar mais, né? Então, a gente vê todos os tipos de perfil aí em relação a essa questão do erro. É, não só isso, né, Douglas? É um tema tão importante que você falou agora que, assim, nem é a questão de voltar. Lógico, para a gente aqui na Analytics, a gente sabe que isso acontece por causa da entrega que a gente faz, mas eu penso muito no profissional. O profissional tem a tendência de querer ser valorizado, se destacar nessa área, não ser só mais um, etc. E, às vezes, eu fico ouvindo da boca de vários profissionais que, às vezes, reclamando que, ah, eu trabalhava em tal empresa e o pessoal fazia as coisas tudo erradas, ah, eu falo, tudo estava errado lá, ah, identifiquei um monte de coisa. E aí, essa pessoa sai da empresa, resolve abrir sua própria empresa e continua fazendo a mesma coisa. Então, há uma incoerência. E, às vezes, ele vai reclamar, ah, mas o mercado não valoriza, ah, o mercado é isso. Mas aí, você vê que essa pessoa, qual que é a entrega que ela está fazendo? Então, muita gente aí quer ir para um caminho mais fácil, mas o caminho é errado. E eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que tirar daqui. As pessoas têm que pensar assim, quais são as consequências das ações que elas vão ter. Isso é muito importante na área de higiene ocupacional. Se você não pensar nas consequências, você não vai ter o resultado. E a vida, eu acho que foi no podcast passado, se não me engano, eu falei muito isso, que, às vezes, a gente tem a tendência de superestimar a questão da experiência e subestimar os resultados, né? E o que o mercado quer, seja você um profissional que trabalha dentro de uma empresa, CLT, ou se você é autônomo, dono da sua consultoria, o que vai te trazer destaque, a valorização, são os resultados que você entrega. Então, se você está ciente dos erros que você está cometendo e continua os cometendo, você não pode reclamar, porque você não entrega resultado. Legal, você sai muito disso. Uma coisa que me preocupa bem, que, assim, quando é má-fé, é má-fé, né? A gente sabe que é ruim. A pessoa tem, assim, ela já sabe que está fazendo errado. Mas o que me preocupa é quando a pessoa não sabe. Igual você colocou, a pessoa replica o que ela aprendeu e vai seguindo a vida assim, né? Porque ela aprendeu assim há muito tempo atrás e para ela é o certo, né? É difícil a gente aprender da nuvem, né? Tipo assim, vai descer uma luz na gente e falar, você está fazendo errado. Porque não é assim. E quando você vai fazendo as coisas, você está acostumado daquele jeito e é difícil você saber que você está fazendo errado, né? Como que pode fazer para perceber isso, né? É uma situação muito difícil. Cara, só fazendo uma piadinha, nada a ver, mas nem é piadinha, é um caos mesmo. Eu não sei quem me contou um tempo atrás, é um caos mesmo. Vamos aproveitar que nós somos mineiros e quem está aqui vai... O Rodrigo é caprichável, mas tudo bem. Eu e o Douglas somos mineiros, então não gostamos quanto a caso. Então, o que aconteceu uma vez que eu achei muito interessante foi que alguém me contou que ele chegou para a mãe dele e falou assim, a mãe dele tinha um jeito de cozinhar a carne, que era o lombo. Eu acho que era assim, que ela sempre chegava o lombinho do açougue, ela pegava, cortava o lombinho no meio e cozinhava. E aí perguntaram, aí ele perguntou assim, ó mãe, por que você faz isso toda vez? Ela falou assim, não sei. foi assim que minha mãe fazia. Aí ele virou assim, mas você nunca teve a curiosidade de perguntar por que a avó fazia isso? Ela falou assim, não, sempre fiz assim. Aí ele falou assim, deixa eu perguntar à minha avó, eu falei, ó avó, por que a senhora cozinhava o lombinho, você cortava ele no meio e colocava ele na panela assim, desse jeito? E por que minha mãe está fazendo isso, não sabe por que? Ah, meu filho, é porque a panela lá em casa era pequena, não cabia ele comprido, então eu cortava ele no meio para caber. E aí a mãe dele continuou fazendo, mesmo com panela grande, a mesma coisa. E é o caso real, tá? Então, por que eu queria falar isso aqui? Quantas vezes você não se pega fazendo uma coisa, repetindo, 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 e sem entender o porquê do que você está fazendo. Então, a grande vantagem que eu acho que nós temos aqui na Analytics, que eu tenho como profissional, é que eu sou extremamente curioso, vocês são extremamente curiosos, e isso muda a vida do profissional. Ninguém vai chegar assim para mim e dizer, Leandro, faz isso aqui, desse jeito. Se me mandar fazer qualquer coisa, eu vou perguntar assim, por que eu tenho que fazer assim? Eu sou chato mesmo, vocês já sabem, eu falo assim, por que eu tenho que fazer assim? Eu não quero, eu não estou causando confusão, não estou sendo contra, não, eu só quero saber o porquê. E se a pessoa não souber me explicar o porquê, eu falo assim, opa, eu tenho que aprender mais sobre esse assunto. Então, para a higiene ocupacional, eu costumo falar muito disso, se as pessoas que estão aqui não sabem o que estão fazendo, por que estão fazendo aquilo e como fazer aquelas coisas, se alguém te falar alguma coisa, peça uma explicação técnica. Por que? Tudo na higiene ocupacional, é literalmente tudo, 100%, aqui não tem exceção. Existe uma explicação técnica por trás. Então, se a pessoa que te falou para você fazer alguma coisa não sabe explicar o porquê que ele está fazendo, você fala assim, opa, temos um problema. Me dê uma explicação técnica do que está sendo feito. Se você é um profissional que está fazendo alguma coisa na área de higiene ocupacional, na área de reconhecimento de riscos químicos, na área de avaliação, na área de controle, e não entende a parte técnica e o porquê que você está utilizando determinada ferramenta, como que aquela ferramenta funciona ou etc., há uma grande chance de você estar fazendo alguma coisa errada sem saber. Porque se alguém falar com você pula nesse buraco, porque o buraco é bom, você vai pular. Se você perguntar por que eu tenho que pular no buraco, a pessoa fala assim, não, porque todo mundo pula no buraco. Não é assim? Me dê uma explicação lógica e me explique tecnicamente por que eu tenho que fazer tal coisa e como fazer tal coisa. Então, higiene ocupacional, isso é a chave. Essas informações estão em livros, estão em treinamentos, estão em todas as partes. Então, as pessoas têm que buscar formar a opinião delas, formar os conceitos delas e ter essas clarezas do que fazer e como fazer. Então, eu acho que o maior indicativo, Rodrigo, do que você perguntou é, pare e olhe as tarefas que você está fazendo. Você consegue explicá-las tecnicamente? Nem que seja minimamente. O porquê? Se você não sabe, tem uma chance de ter uma coisa muito errada. Então, vá lá e corra atrás dessas informações. Eu acho que esse é um caminho fundamental. Eu acho legal falar isso e colocar é técnico, em base técnica, nem em base arranjo técnico, não. Não é o jeitinho brasileiro para explicar as coisas, não. Então, é bom deixar isso que é muito fácil explicar do jeitinho. Não, eu faço isso aqui porque se eu colocar um pedacinho de papel nesse equipamento vai funcionar, então. É, não. E umas explicações também sem pé, sem cabeça. Igual eu falei, numa pós-graduação em engenharia ocupacional na Universidade de Referência do Brasil, o professor me vira, alguém pergunta e fala, qual a diferença de um cassete de duas para três sessões? o professor me vira e fala, o cassete de duas sessões é para fumos metálicos e o de três é para poeira. Aí eu falei assim, por quê? Da onde que tirou isso? Qual que é a explicação técnica por isso? Fale assim, aí perguntar para ele, eu falei assim, não é assim, os laboratórios montam assim, duas sessões para fumo, três sessões para poeira. Não existe isso, isso é uma besteira sem tamanho falar um negócio desse. A ideia é simples, o de três sessões cabe mais poeira, você pode encher, ele vai ter uma sessão a mais. É bem pensado, é bem pensado. Se for encher, cabe mais. E às vezes são coisas triviais que a gente pega, qual que é a diferença entre um dos dois? É um anel espaçador no meio que ele serve simplesmente para segurar o filtro na hora de você tirar a tampa para o filtro não ficar solto. Olha que coisa boa. Só que muitas pessoas não conhecem isso, então a gente tem que tomar muito cuidado é ser questionador, eu acho que é a grande parte e detalhe, ninguém é obrigado a saber tudo, eu não sei tudo, vocês não sabem tudo, ninguém, eu não conheço ninguém que sabe tudo. Então, assim, é sempre um aprendizado contínuo e ter humildade também, as pessoas perguntam alguma coisa e falam assim, pô, não sei. Então, assim, evitem, uma maneira fácil de evitar erros é não faça aquilo que você não saiba. Simples assim, busque informações e busque aprender a fazer. É o jeito mais fácil e simples que existe. É, e tirar dúvida não custa nada, né? Assim, você tem, quanto melhor aprender, melhor. Eu conheço pessoas que não gostam de responder, mas eu pergunto duas, três vezes. Então, assim, perguntou uma vez, anota. Dependendo de quem você vai trabalhar, quem você vai perguntar, tem pessoa que não tem muita paciência, não. Então, é bom ter isso em mente aqui. Olha, nós aproveitando dos erros comuns, é bom falar desse da... dos cassetes de duas e três seções, né? Porque eles geram alguns erros também, né? No momento de coleta. E aí, você pode passar aqui um pouco agora dos erros de duas, três seções e dos ciclones de uso deles, né? O que interfere, o que pode gerar o erro, né? Se utilizar ciclones com anéis diferentes. Então, acho que é bom dar uma geral em cima disso. Um erro bem bom. Vamos falar dos erros mais comuns, né? quais são os erros mais comuns na hora de amostrar com o cassete, né? Se você pegar o cassete aqui, a gente se depara no dia a dia e eu vejo muitos profissionais pecarem nas suas avaliações por uma falta de reconhecimento de riscos. Eu falo qual que é o erro mais comum em qualquer tipo de avaliação de agentes químicos. É não reconhecer o risco antes, não ter uma dimensão de magnitude que é risco antes de ir para a campo. Esse é o principal erro. Então, tirando isso, você foi para a campo, que você vai fazer a amostragem, o que a gente se depara muitas vezes com cassetes? Erros muito comuns que pegam várias pessoas, que é fazer a amostragem com o cassete no sentido investido dele. O cassete, né, nada mais é do que um material plástico em que você tem um filtro, uma membrana filtrante que vai fazer uma filtração mecânica de partículas aqui. Na sua grande maioria dos casos, pode ser usado para gases e vapores? Pode ser, mas a grande maioria é filtração mecânica de partículas suspensos no ar. Então, você tem um sentido do fluxo de ar, que é o sentido da tampa lisa, ou seja, onde você tem as ranhuras aqui é onde você liga a bomba. Então, o que acontece muita gente fazer? É ligar a bomba no sentido contrário do cassete. E aí, o que vai acontecer? Esse erro vai prejudicar porque não tem como fazer a análise. Você vai ter que gastar tempo, gastar dinheiro, voltar, ir a campo, fazer tudo de novo, porque não tem nem como o laboratório te salvar nessa. Não adianta, não existe essa de laboratório que dizem que mostrei do sentido errado. Não, nós vamos dar um jeitinho aqui. Não tem jeito. Você mostrou errado, joga fora a amostra que não tem salvação. Outra coisa é a saturação do cassete. Quando você começa a ter muito particulado aqui, isso é uma falha de reconhecimento de riscos. Eu nunca, eu não sei se as pessoas já pararam para pensar que saturação de cassete geralmente, geralmente é uma falha de reconhecimento de riscos. Porque quando você reconhece bem um risco, você já identifica situações potenciais de exposições gigantescas. Por quê? Para ter uma saturação de cassete, geralmente a gente está falando de exposições gigantescas. e isso está na sua etapa de levantamento de riscos e reconhecimento de riscos. Então, se você reconheceu bem os riscos e sabe quais são os potenciais perigos que estão ali e qual é a magnitude daquela exposição, você já sabe que talvez um cassete não seja suficiente para fazer aquela amostragem. Isso diferencia os profissionais que não sabem fazer nada, que são dominados pelos agentes químicos dos que dominam os agentes químicos. os profissionais que dominam os agentes químicos vão a campo já sabendo que pode haver uma saturação e que eles têm que fazer um acompanhamento mais próximo daquela amostragem porque ela pode saturar. E isso muda o jogo. Então, os profissionais que realmente sabem fazer e que dominam os agentes químicos se destacam porque eles antecipam problemas que podem acontecer. E por mais esdrúxulo que apareça, o que acontece? A gente às vezes recebe cassetes totalmente saturados, sem condição de amostragem nenhuma. E esse é um dos erros comuns que as pessoas insistem. Mesmo tendo uma quantidade absurda de particulados soltos dentro do cassete, as pessoas insistem em pedir para fazer avaliação. Se alguém está fazendo isso, está sendo um higienista ocupacional mal necessário. Está fazendo ali só para cumprir o papel, não vai entregar resultado, não vai entregar valor. Primeiro, porque ele deveria ter antecipado e visto que esse problema poderia acontecer lá no início, no seu reconhecimento de risco. Isso é uma falha do higienista porque ele sequer reconheceu o risco ou sequer sabe como fazer um reconhecimento de risco. Então, isso aí já mostra uma falha. E depois, ele insistir no erro, que é mandar para análise ser notificado que o K7 estava com problema e mandar analisar do mesmo gênero. Então, se você não quer ser o mal necessário e quer dominar os agentes químicos, você precisa saber minimamente fazer reconhecimento de riscos porque isso vai te ajudar até na hora de avaliar para saber se tem uma chance grande ou não de se saturar um K7. Leandro, você fala em saturar, até é legal colocar também que às vezes acontece, a pessoa precisa fazer avaliação mesmo por conta de seracílica, mas é um ambiente muito particulado. Às vezes tem esse problema. E é um ambiente que sim, tem a possibilidade de saturar, mas aí cai no outro problema da pessoa não acompanhar a avaliação. Porque se ela tivesse acompanhando a avaliação, ele está vendo que o mostrador está tendo uma coleta muito alta de particulados. Ou ele vai ver a quantidade de particulados dispersos no ar, então ele vai ter uma noção daquilo. e Rodrigo, na boa, se alguém que está escutando ou vendo a gente faz a mostragem, quer dizer, não faz, liga a bomba e não acompanha a mostragem, pelo amor de Deus, para tudo e, tipo assim, pede para sair e não faz mais a mostragem, não, porque isso não é fazer higiene ocupacional, não, pelo amor de Deus, minimamente tem que acompanhar a mostragem para ter uma representatividade, saber o que está acontecendo, quais são os agentes que estão ali presentes, porque senão não dá, não dá, não consigo nem, não tem nem palavras para falar sobre isso. E acompanhar também que tem um erro que é muito legal de colocar, que é a questão de a pessoa não saber como que é a função do trabalhador, porque igual nesse caso, vão cortar poeira, que vão utilizar um ciclone e, por acaso, o trabalhador tem que ficar de coisa para baixo na coleta dele e isso afeta completamente a avaliação. Então, assim, essa pessoa não souber todo o processo que está sendo todo o processo do trabalhador que está sendo realizando o serviço, às vezes você está fazendo uma avaliação completamente incorreta ou que vai gerar novos erros, né? Total, total. Isso aí é mais pura verdade. A gente tem que pensar também, né? A gente não precisa nem ir muito longe nesse pensamento, mas o K7, a maioria deles são transparentes, né? Por algum motivo. Então, talvez, para já dar essa ideia aí, olha, você tem que acompanhar, você tem que ver se está tudo certo, existe ali até um material transparente justamente para você poder acompanhar isso. É, e está junto, né, Douglas, do dia a dia ali, já te dá indicativo, você para, olha, vê como é que está a amostragem, gente. Tem segredo. Mas, Leandro, entrando num outro tópico, a gente vê aqui na Analytics muitos relatos do tipo assim, ouvi um literalmente assim, acho que na semana passada, nossa, tudo que eu fiz até agora estava errado. Muito comum. E aí agora? Muito comum, né? Como é que fica aí o histórico desse profissional? Ele precisa se preocupar com o passado? o que você acha? Ou mudou agora é suficiente? É, é isso. Boa pergunta, Douglas. E, assim, o que eu falaria para quem está aqui? Eu, Leandro, costumo ouvir muito isso, assim, nossa, eu descobri que fiz tudo errado na minha vida inteira, principalmente quando as pessoas entram no método da Galface Agentes Químicos, que é o nosso treinamento para dominar os agentes químicos para higiene ocupacional e se destacar nessa área que poucos dominam. Então, eu escuto essas palavras e aí as pessoas pegam por que que é desescutado. É muito comum porque não é ensinado a fazer engenho ocupacional para a grande maioria das pessoas. Os agentes químicos são um bicho de sete cabeças. As pessoas não sabem o porquê fazer, como fazer e as consequências dos erros, né? Então, e agora? Eu descobri que tudo que eu fiz no passado estava errado. Qual que é a grande vantagem da higiene ocupacional? Higiene ocupacional é gestão de riscos, gerenciamento de riscos. E o higienista ocupacional nada mais é do que um gestor de riscos. Se a gente parar para pensar, o higienista ocupacional é um profissional que faz gestão de riscos. O que acontece? a gestão ela evolui com o tempo. Então, como os programas que existem na higiene ocupacional são programas e não papéis, então, o programa sofre evolução. Então, se você aprimorou seus conhecimentos, cabe agora revisar aquilo tudo que você já fez no passado e propor as melhorias dentro do seu programa. Isso é o papel do higienista ocupacional. Ele não é obrigado a saber tudo. ele pode errar, mas o que ele tem que fazer? Ele tem que evoluir sempre. Reconhecimento de riscos, por exemplo, é uma matéria que você está sempre melhor dia após dia. Você não tem que saber todos os riscos que estão presentes no ambiente de trabalho. A partir do momento que houve um estudo ou você aprimorou as suas técnicas de reconhecimento de riscos, provavelmente você vai reconhecer mais riscos, ter mais informações e cabe você revisar dos seus programas. Tanto é que, por exemplo, a CGH de tempos em tempos revisa os seus TLVs, os seus limites e quer dizer que aquilo que ela achou lá no passado estava errado? Não. Quer dizer que agora ela tem mais evidências que suportam um novo limite, uma revisão desse limite e aquilo tudo que já foi feito com base na CGH estava errado? Não. De forma alguma. Cabe o que que a gente tem que fazer como higienista ocupacional? Buscar as melhores fontes de informações, aprimorar sempre e revisar continuamente toda vez que tiver alguma alteração significativa. É isso que é o papel do higienista ocupacional. Se não entrou na cabeça das pessoas que estão atuando na higiene ocupacional que higiene ocupacional é gerenciamento de riscos e o higienista ocupacional é um gestor de riscos físicos, químicos e biológicos, ele está fazendo tudo errado, porque a única coisa que ele faz é entregar papel que é laudo. O laudo não tem valor nenhum e laudo só atesta a capacidade ou incapacidade do higienista ocupacional em gerar riscos. Quer dizer, gerar não. O papel só atesta a capacidade ou a incapacidade do higienista ocupacional gerenciar os riscos. Se ele for muito ruim em gerenciar risco, o que vai acontecer? O laudo vai refletir aquilo ali e vai ter aposentadoria especial e adicional de insalubridade. Se ele for bom em gerenciamento de riscos, ele não vai ter insalubridade e não vai ter aposentadoria especial. E não adianta espernear e falar que tem muita coisa que é qualitativa. Não. Agora, tem como escapar, sim, com anexo 13 e o decreto 10.410. Tem como escapar. Basta você ser um bom gerenciador, um bom gestor, basta você ser um bom gestor de riscos e saber tecnicamente fazer higiene ocupacional e agentes químicos. Eu te garanto que você vai conseguir ficar livre dessas questões, sem sombra de dúvida. Leandro, e é legal você falar que é um programa, porque também cai no ponto que você não pode só entregar um papel, você vai ter que ensinar as pessoas, você vai ter que observar erros, você vai ter que consertar esses erros. E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando de erros com pessoas, com mãos, você não vai consertar um equipamento, você vai lá, muda uma chave e às vezes conserta, você precisa mudar atitudes, você precisa ensinar procedimentos, e aí, como que faz isso? Porque às vezes você está trabalhando para uma outra empresa, você vai ter que passar essas informações para pessoas que não te conhecem muito bem, ou até casos também que você vai ter que passar informações de erro para superiores, e tem gente que não escuta, como que é uma forma legal de tratar isso, como que você vê, de fazer esses treinamentos de forma que vai agregar valor e as pessoas vão te reconhecer? Rodrigo, é mostrar quais são os resultados que a gente entrega, então, quais são os objetivos, os resultados que aquilo vai gerar? Eu costumo falar uma coisa que é muito importante, é muito comum a gente ver os profissionais reclamarem de que a higiene ocupacional, os programas, o pessoal não executa, faz o programa, e o pessoal não executa, que negócio? Aí, eu costumo brincar e falar assim, qual foi a última vez que você anotou seus gastos, fez o controle financeiro de todas as suas despesas, se planejou financeiramente, qual foi a última vez que você fez sua dieta corretamente? Quantas vezes você foi no nutricionista, saiu com a dieta de lá, pegou ela, enfiou dentro da gaveta? E aí, muitos querem culpar o empresário, mas isso não é o foco dele, tem N coisas ali que vão distrair, isso é um fato, saúde e segurança não é o foco do empresário, ele está preocupado com outras coisas, gente, para isso que ele tem que ter um assessor, se você são fazedor de papel, seu papel vai virar um papel de gaveta, é fato, não adianta se perniar, não é o foco do empresário, ele fazer aquela gestão, pronto, acabou, isso aqui é um fato, pense quantas vezes você foi no nutricionista e não seguiu a dieta, todos os dias, porque a dieta está lá para todos os dias, agora, quantas pessoas às vezes contratam personal training, um nutricionista para fazer um acompanhamento diário, direto dele, dar um assessoramento, qual que é a probabilidade da pessoa conseguir chegar nos objetivos e cumprir aquele plano, então, o higienista ocupacional tem que pensar em ser tipo o consultor, o personal training daquela empresa, e para isso tem que ter um alinhamento de objetivos, qual é o objetivo daquela empresa, como que você vai ajudar aquela empresa a chegar nos objetivos que ela quer e deixar isso claro para a pessoa, é simplesmente assim, ah Leandro, mas muitos não querem, então não serve para você trabalhar, se você quer entregar valor, simples, ah, mas muitos querem, querem, só que não ficou claro para eles quais são as consequências da segurança do trabalho no objetivo final daquela empresa, então é isso que as pessoas têm que ter clareza e entendimento, então como que se faz para convencer as pessoas, seja, e não só convencer, mas como que se faz para convencer e fazer as empresas executarem, você tem que ser um consultor, um personal training dessa empresa, um médico daquela empresa, você vai fazer um tratamento daquela empresa, e nisso você tem que alinhar os objetivos, como você vai ajudar aquela empresa a atingir os objetivos que ela tem, isso é muito claro para a maioria dos profissionais de higiene ocupacional que agregam valor, mas só entregar aquela receitinha e pronto, acabou, depois você volta lá depois de um ano, vai acontecer que nem a sua receita do nutricionista, mês que vem você volta lá, sobe na balança, médio percentual de gordura e nada mudou, o que acontece com a grande maioria das pessoas, não é só pagando que você tem o resultado, então é a diferença do acompanhamento em deixar o profissional livre. Exatamente, uma coisa que você sempre pontua nos conteúdos, a questão da linguagem, a gente tem que falar a linguagem de quem a gente quer convencer, para o empresário muitas das vezes a linguagem que ele está preocupado ali é lucro, é o faturamento dele, é deixar a empresa tocando, então cabe ao profissional também aprimorar essa soft skill, posso chamar assim, para conseguir passar a ideia que ele está querendo transmitir, a gente vê a importância disso cada dia de forma mais acentuada no cotidiano das empresas hoje em dia. Total, Douglas, e essa língua, eu vi fazendo uma paralela que eu achei muito interessante, eu vi um anúncio no Instagram de um cara que estava ensinando profissionais técnicos a conquistarem mais clientes no Instagram, ele é o cara que fez o Tirulipo, o Whindersson Nunes e tal, e aí eu vi um, aí eu fui no feed dele lá para ver isso, e aí tinha o exemplo de um engenheiro, engenheiro civil, aí era uma paródia, eles zoando, e quais que eram os conteúdos que ele estava postando, aí vocês vão entender o paralelo que eu vou fazer aqui, não, eu sou bom, eu sou o melhor engenheiro que tem, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou calcular a quantidade de concreto que eu vou fazer para aquela casa ali que eu vou construir, você vê que eu construo uma casa boa, então você calcula aqui, pega a altura daqui, a largura daqui, a ferragem e tal, e você vai precisar de tantos metros cubos, aí você pega a grande maioria, tipo assim, eu quero construir uma casa, aí o cara vem com a sigla H2, não sei o que lá, os engenheiros civis, não sei o que lá, H0, e ele falou assim, o que que é isso? Tipo assim, essa linguagem é importante, tanto para você comunicar, se você for fazer a parte de comunicação de marketing, até para você conversar com um empresário, se eu for conversar com um engenheiro e começar a fazer o cálculo estrutural da casa e me apresentar, eu vou falar assim, meu amigo, tá, né, para que que você está me mostrando isso aí? Eu quero saber na prática, às vezes é uma coisa simples, eu quero um engenheiro civil, eu vou tirar da segurança do trabalho para o pessoal tentar entender melhor, eu quero um engenheiro civil para construir minha casa, o que que ele vai fazer? Ó, eu sou engenheiro civil, já construí tantas casas, tenho casa de mais de 20 anos que não deu nem um trinco, você pode ver aqui, tá todos os relatos que estão aqui, eu vou fazer toda a gestão da equipe, processo, você não vai ter dor de cabeça, eu só vou mandar as coisas fazer, fazer todo o planejamento e na hora que eu sair da obra, eu vou te entregar a casa limpa, você pode só vir, trazer seus móveis, sua roupa e mudar. É tudo que eu queria ouvir na minha vida, se um engenheiro me falar um trem desse daqui, esse bobeiro não pergunto nem o preço dele, não vou falar assim, não, eu fico ouvindo, só das últimas dor de cabeça que eu tive de reforma, você me falar que ele vai me fazer isso, que ele vai me entregar uma casa que não vai dar um trinco, vai me dar a garantia, vai fazer toda a gestão de equipe, eu não tenho que sair para acompanhar nada, não tem que ter dor de cabeça, ele vai me entregar minha casa limpa, que é só eu mudar, é tudo que eu quero ouvir, eu não quero saber quanto de concreto que ele vai pôr, como que calcula aquele negócio, eu quero saber, minha casa é boa ou é, qual que é o meu parâmetro de casa boa, não pode trincar em não sei quantos anos, e pronto, e cara, gerir aquelas dor, negócios que são dor de cabeça para mim, que me faz perder dinheiro, perder tempo, e me entregar a casa limpa para eu passar para dentro, aí eu quero fazer o paralelo, vou cenar de segurança de trabalho, quando você está vendendo uma coisa, você está fazendo, vou fazer os seus laudos, vou usar os melhores equipamentos que tem, do mercado, vou usar aqui um acelerômetro que tem GPS, não sei o que, um calibrado na Europa, as melhores bombas com compensação de vazão, intrinsecamente seguro, não sei o que, e o cara vai assim, e eu com isso? E no final das contas, o que você está me entregando? As pessoas têm que ter essa clareza, qual que é a linguagem do empresário? como que você vai ajudar ele a ter mais lucro, ter mais tempo, não ter dor de cabeça, não ter ninguém morrendo, ou adoecendo ali, ele perder calço trabalhista, é isso gente, simples assim, só que a maioria das pessoas não quer conversar isso, sobre isso, porque um, não sabe fazer, que a única coisa que sabe fazer é entregar papel, e dois, não estar preparado para ter essa clareza da linguagem. Pessoal, acho que os erros são só técnicos, mas aí tem esse erro também do processo de venda, do processo de entrega, de serviço, é uma série de situações, a pessoa, beleza, vou aqui só estudar, agora pegar um livro aqui, vou decorar o livro de caba-rabo e pronto, vou saber tudo da parte técnica, e aí esquece que tem outras situações, você não trabalha com máquinas e você entrega um serviço, se fosse só entregar um relatório, beleza, você estava mais do que certo de entregar um, falar das ferramentas e do relatório bonitão, mas tem que entregar mais do que isso, e é um erro que a gente vê muito comum e o que o Léo coloca bastante aqui que eu repito mesmo, é o erro que tem que aprender, tem que ficar esperto para entregar um bom serviço que é o diferencial, eu te falar, se você faz isso daí, você está à frente de muita gente. Com certeza. Essa é a diferença, gente, a gente não adianta falar linguagem técnica para quem não entende. E ninguém compra alguma coisa que não está entendendo, menos a maioria das pessoas, isso é importante acentuar aí. Não, Douglas, até que é legal falar isso, você compra, você compra uma vez só. É. Ou não, ou você vai balizar simplesmente pelo mais barato, né? Porque, tipo assim, o cara falou um monte de sigla, bobrinha ali que eu não entendo, bulhufas. Ah, traz o mais barato aí, é tudo a mesma coisa, o cara me falou que vai me entregar o PPRA, o LTCAT, o laudo de salubridade, o PPP, não sei o que lá, todo mundo vai entregar isso aí hoje. Então, beleza. Então, traz o mais barato, faz o mais barato que está valendo, né? Olha, é mais ou menos isso. É não focar, né? Vocês são melhor de venda que eu, não focar nas características do produto, e sim nos benefícios que ele irá gerar para a pessoa que está. Mas para isso, você tem que ter capacidade técnica para fazer isso, mas não só, né? Capacidade técnica, tem que ter também os soft skills, igual vocês falaram aí. Galera, acho que ficou um pouco pesado que a conversa, acho que cada um vai sentir, vamos falar umas coisas mais leves agora, vamos voltar um pouquinho técnico, só para dar uma aliviada, né? Senão o pessoal vai ficar mais a sentir mal aqui, que nossa senhora, falei com o cara ontem, falei que eu tinha tal equipamento, vamos trocar aqui um pouquinho. Você falou de cassete, né? Dos erros mais comuns, vamos falar um pouquinho dos erros mais comuns em tubos também, que é um outro tipo de coleta que também tem seus erros específicos. Quais são, então, os erros mais comuns com amostragem com tubos? Os erros mais comuns com amostragem com tubos, por incrível que pareça, é inacreditável, mas é. Não quebrar as pontas do tubo na hora de fazer amostragem. Parece besteira, mas é inacreditável. A gente se depara com isso aqui frequentemente. Você recebe um tubo e as pontas desse tubo não estão quebradas. Ou está apenas uma ponta quebrada e a outra não. E eu te pergunto, se você não quebrou as duas pontas do tubo, por onde que esse ar vai passar? Porque o tubo é um filtro químico em que você precisa que o ar passe, o contaminante se retenha quimicamente por absorção ou por uma reação química naquela resina, naquele material de sorvente que está ali dentro e saia limpo do outro lado. Então, quebrar as pontas é fundamental. Outra questão muito comum de erro do tubo é que para cada tipo de agente necessita um tubo que tenha uma compatibilidade química para fazer esse processo de retenção química no tubo. Então, às vezes, as pessoas pensam que o tubo é tudo igual ou olha só para a cor dele e diz, esse aqui é um tubinho pretinho um tubinho branquinho e acha que dá para fazer para tudo. Não. É um processo químico de filtração dentro de um tubo. Como é um processo químico, o que tem que fazer? Tem que utilizar um tubo que tenha uma compatibilidade química para aqueles agentes. Então, tem que prestar atenção nos métodos de amostragem para definir e selecionar qual tubo que você vai escolher. E, às vezes, eu escuto perguntas assim, como que eu defino o tubo? Meu filho, você não precisa fazer isso, não. A gente já teve um grupo de cientistas top, principalmente nos Estados Unidos, na IOSH, na OSHA, que fizeram isso e falaram para a gente. Então, você olha no resumo de métodos e fala assim, olha, agente tal, qual tubo que é? Esse daqui. Agente tal, qual tubo que é? Esse daqui. Você não precisa descobrir ou reinventar o processo. Não, usa o que o povo já estudou. Então, não cometa esses erros na amostragem dos agentes químicos demonstrados com tubo, porque, senão, você vai perder todo o seu tempo e seu dinheiro. São coisas bobas que quem domina os agentes químicos faz isso daí com o pé nas costas e não erra. Mas quem é dominado pelos agentes químicos comete uns erros desses, vai ter que refazer toda a campanha de coleta, jogar todo aquele serviço fora e vai ter que refazer tudo, um retrabalho do cão e, no final das contas, o que vai acontecer? Vai ficar visto como um mal necessário. Fala assim, pô, paguei que é caro para vir aqui e fez tudo errado. Agora, vai ter que refazer que as coleta tudo aqui de novo. Então, como você vai ficar na visão de quem te contrata? Então, cuidado com essas questões aí para não errar na hora de fazer a amostragem. São coisas bobas que você dominando os agentes químicos e você não passa por essas questões mais. Exatamente. Pessoal, acho que a gente já pode ir encerrando, eu acho que para a gente não ficar muito aqui em cima de um palco, só reafirmar o que a gente trouxe lá no início, que todo mundo erra, os erros, eles vão acontecer, nós erramos e é sempre importante que a gente se atenha a uma ideia de que um erro é uma grande oportunidade para você aprender. Às vezes, você ensina, você aprende muito mais com o resultado errado, com o problema que você teve do que com o acerto. Então, tanto na vida profissional, em hard skills, em capacidade técnica, em soft skills, na hora de vender, na hora de se relacionar com o cliente, de vender uma ideia, vão acontecer erros e entenda eles como uma oportunidade para crescer. eu falo por mim, acho que eu falo pelo Leandro, falo pelo Rodrigo, falo por todos nós aqui na Analytics, porque quando a gente enxerga também essa transformação, a transformação que esse erro trouxe para a gente, é assim, sensacional. Ver que, pelo menos agora, você aprendeu e daquele erro ali a gente já não comete mais. Você fala por você, porque quando eu erro aqui, eu coloco a culpa em você e falo que você que errou. É verdade, Rodrigo, deixa isso aí, óbvio. Olha, para você ver com o que a gente... Então, gente, se vocês ligarem para o Rodrigo e falarem que teve um erro ou alguma coisa assim, vocês podem saber que foi ele e só está jogando nas costas de outra pessoa. Pode saber que foi o Douglas. Joga em uma de ônibus aí. Exatamente. E na Analytics, como a gente... Tanto na Analytics, quanto na HO, como a gente faz essa tratativa, essa transformação nos profissionais, é muito gratificante quando a pessoa vem ali sem crenças limitantes, a pessoa vem com humildade, querendo aprender e a gente vê que a gente promove essa transformação. Então, a gente tem inúmeros casos aí, né, Leandro? Os depoimentos que saem aí direto da transformação que o Método Agal Fácil trouxe na vida de cada um desses profissionais também. Eu escuto esses testemunhos no comercial da Analytics sempre, o Rodrigo também já trouxe para a gente vários relatos. Então, assim, é incrível. Gente, vamos entender os erros como oportunidades. É o melhor caminho. Com certeza. É isso aí. Então, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo podcast, né, pessoal? E aí, vamos perguntar para o pessoal o que eles acharam daqui. Comenta aí com a gente, manda uma mensagem para a gente. Super importante. Se você está vendo no YouTube, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para receber todos os conteúdos que a gente produz e para te ajudar a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. E um grande abraço para todos aí. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast. E continue respirando bem por aí. Valeu, gente. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.